Olá, espero que se encontrem bem. O Emoticon vem desafiar a autonomia e a criatividade dos alunos de TIC do oitavo ano. O meu nome é Carmen Figueira e sou uma das autoras do projeto, juntamente com os meus colegas César Ferreira e Gustavo de Carvalho. Vamos transformar a sala de aula de TIC num espaço de aprendizagens emocionantes. Para além do manual, este projeto disponibiliza também um caderno de atividades dirigido ao aluno, o guia do professor para ajudar a operacionalizar todo o projeto, o jogo didático Emoticon Play e, claro, o manual digital interativo. Estes elementos foram desenvolvidos a pensar não só no aluno, mas também na preparação do trabalho do professor e, de uma forma articulada, complementam-se para um resultado mais coerente. O manual está pensado para alunos adolescentes do oitavo ano. Sabemos que é uma altura de transição, em que se sentem já mais crescidos, menos infantis, e quisemos que todo o grafismo estivesse de acordo com esta etapa dos nossos alunos. Os conteúdos do manual estão organizados de acordo com as aprendizagens essenciais. Em todos os separadores está identificado o título do domínio, assim como os temas explorados no seu interior. A ordem pela qual é abordado cada um dos assuntos vai depender de cada colega ou até mesmo do projeto de cada turma. Para cada domínio é apresentado um texto introdutório, antecipando as aprendizagens previstas. Na abordagem aos diferentes conteúdos usamos uma linguagem simples, mas rigorosa cientificamente, e imagens ilustrativas para tornar as aulas mais motivadoras. E também por isso, ao longo do manual, vai encontrar rubricas para enriquecer os conteúdos, notas com dicas e chamadas de atenção, os saber mais que apresentam informação extra para aguçar a curiosidade dos alunos, os aprender a fazer com instruções passo a passo e imagens para orientar na exploração das ferramentas digitais, de modo a garantir o alcance do objetivo previsto. Vai encontrar também infografias que sintetizam a informação e que vão ajudar a compreender os conteúdos. Os recorda, vão remeter o aluno para conteúdos abordados em anos anteriores ou ao longo do manual. Para ajudar na criação dos artefactos digitais propostos, apresentamos grelhas de planificação. Assim, pretendemos também chamar a atenção dos alunos para as vantagens de um trabalho bem pensado e organizado. Este é um manual prático e transdisciplinar, e ao longo das páginas são propostos exercícios cuidadosamente pensados e, sempre que possível, em articulação com as outras disciplinas, para treino e verificação do que foi aprendido. Acreditamos que a aprendizagem é consolidada mais facilmente a partir da sua aplicação. Por isso, no final de cada domínio, o aluno tem a oportunidade de aplicar o que aprendeu, fomentando a autonomia, o espírito crítico, a criatividade e os conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. Exclusivamente para o professor, o professor disponibilizamos nas barras laterais recursos úteis, como outras sugestões de trabalho, a remissão para páginas do projeto, como as grelhas de planificação, links, documentos com informação complementar, testes interativos e muito mais. E agora o caderno de atividades. Para o aluno, este constitui uma excelente oportunidade para o personalizar e dar sentido às múltiplas aprendizagens do projeto. Numa organização por domínios, tal como o próprio manual, há 26 fichas de trabalho para mobilizar conhecimentos e praticar, praticar, praticar. Os exercícios são diversificados e podem ser de resposta aberta, para completar textos, com ou sem sopa de letras, verdadeiro ou falso, correspondência, escolha múltipla, crucigramas e exercícios práticos de resolução livre. O professor tem a possibilidade de projetar, na sala de aula, as soluções de todos os exercícios. Para os alunos, estas estão disponíveis nas páginas finais do caderno de atividades. Para cada domínio, é apresentada também uma ficha de consolidação das aprendizagens, onde são colocadas questões sobre os vários assuntos abordados no respectivo domínio. Como já referimos, o projeto está disponível também no formato digital, em modo online ou offline. Todos estes recursos, produzidos especificamente para este projeto, vão permitir ter aulas mais dinâmicas e envolver o aluno na construção das suas aprendizagens. Na página inicial do projeto, surgem todos os recursos disponíveis, devidamente organizados, desde o manual aos vídeos, quizzes, documentos de apoio, testes interativos. Por exemplo, para a exploração das ferramentas e, em alternativa aos aprender a fazer, o professor pode optar por usar os vídeos tutoriais disponíveis. Inicie a sessão na tua conta da plataforma Canva, para dares início à criação de um infográfico. No campo de pesquisa, escreve Infográficos cronológicos e escolhe, por exemplo, este modelo. Na edição do infográfico, comece por alterar o título do quadro, clicando nas caixas de texto e o conteúdo dos quadros 1 e 2. Clica em elementos, usa a barra de pesquisa para encontrares uma imagem que se adequa ao teu conteúdo e arrasta-a para o centro dos quadros 1 e 2. Os quiz EV permitem realizar momentos de avaliação rápidos que podem ser de diagnóstico ou formativos. No Emoticon, a inovação digital passa também pelas infografias animadas, para momentos de aula ou em estudo mais dinâmicos. Nesta etapa, deves definir e registar o objetivo do trabalho e a sua dimensão. Nesta etapa, deves consultar e recolher a informação. E pelo jogo Emoticon Play, para momentos lúdicos, mas que podem ser de avaliação dentro e fora da sala de aula. E por que não dinamizar um torneio interturmas? Para si, colega, o Emoticon Play está também disponível em formato físico, com dois modos de jogo para uma gestão mais flexível desta atividade. Como vê, colega, não pensamos apenas nos alunos. E como sabemos que se desdobrem múltiplas funções e que lhe é solicitada a maior criatividade no envolvimento e inclusão de todos os seus alunos, também preparamos o Guia do Professor, que compila múltiplos recursos, que julgamos fundamentais para a nossa prática letiva, desde as planificações às propostas de solução dos exercícios do manual e tutoriais. Disponibilizamos as aprendizagens essenciais, em articulação com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Propostas de planificações, semestral, anual e por domínio, com sugestões de exploração dos conteúdos e recursos a utilizar. Apresentamos ainda rúbricas de avaliação, tão úteis na verificação e feedback dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Grelhas de observação, de avaliação e de autoavaliação. Uma ficha de avaliação diagnóstica a aplicar no início do ano letivo, para a recolha de dados pessoais do aluno. E com questões mais gerais sobre os seus conhecimentos e a utilização das TIC. E também testes de avaliação por domínio, com propostas de solução e critérios de correção. Na secção destinada aos recursos, apresentamos várias sugestões de domínios de autonomia curricular, com propostas de articulação com outras disciplinas, documentos de apoio e grelhas de avaliação de sítios web. Disponibilizamos ainda um conjunto de tutoriais para o professor e para o aluno, de ferramentas alternativas à exploração do manual. Acreditamos que esta proposta, além de ser um excelente suporte de trabalho para qualquer docente da disciplina de TIC, será essencial para os alunos que terão um projeto cheio de atividades diversificadas, que os ajudará a acompanhar os conteúdos. Terminamos propondo-vos que embarquem nesta viagem com os vossos alunos, explorando o mundo digital com emoção e sempre on. Estaremos ao vosso dispor para esclarecer qualquer dúvida ou trocar ideias. Obrigado pela vossa atenção. E aí Legenda Adriana Zanotto